Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre direito das sucessões, entre eles o direito de cônjuges, companheiros e demais possíveis herdeiros após a morte do autor de uma herança. Neste programa vamos abordar especialmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não é isso, Tiago Gomidi, tudo bem? É isso mesmo, Fátima Ochoa, tudo bem? O programa de hoje está repleto de entendimentos firmados pelo STJ, de onde sai a última palavra quando o assunto é a legislação infraconstitucional. E os convidados para esse interessante debate já estão aqui conosco. Conrado Paulino da Rosa é advogado, parecerista, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, autor de obras sobre direito de família e sucessões e professor do mestrado da Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Conrado. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Fátima, pela acolhida, pelo convite. É uma grande honra poder estar falando desse tema que é do meu dia a dia na academia e também na advocacia e, acima de tudo, ao lado do professor Rolfo Madaleno, a pessoa que eu admiro bastante. E nosso outro convidado, como já foi antecipado, é o advogado Rolfo Madaleno, que também é professor de Direito de Família na graduação e na pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. É diretor nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, mestre em processo civil também pela PUC do Rio Grande do Sul e autor de livros jurídicos. Desde já agradecemos também a sua participação no nosso Entender Direito de hoje, professor. Quem agradece sou eu, Fátima, Tiago, é uma honra muito grande e estar ao lado do professor Conrado complementa o convite que me deixa extremamente envaidecido. A gente sabe que, num processo de inventário, há os herdeiros necessários, ou seja, aqueles que têm direito à parte da herança. Os descendentes, como o filho, neto e bisneto, os ascendentes, como o pai, avô e bisavô, além do cônjuge. Mas é possível que uma dessas figuras relacionadas no inventário renuncie ao direito que lhe cabe? Eu direciono essa pergunta inicialmente ao professor Conrado, por favor, professor. Bom, Fátima, a gente tem na Constituição Federal o direito à herança protegido, ou seja, é dentro das cláusulas pétreas do nosso ordenamento jurídico, o direito de receber herança. Agora, o fato de eu ter direito a receber herança não quer dizer necessariamente que esse herdeiro queira recebê-la. Embora a gente tenha um sistema jurídico no Brasil que a gente corre apenas o bom risco de receber patrimônio, a gente não corre o risco de receber dívidas. Mas, Conrado, as dívidas, elas não se transferem com a morte aos sucessores? Sim, elas se transferem, mas nos limites das forças da herança. Ou seja, se a gente pensar alguém que tem um patrimônio de 500 mil, essa pessoa que tenha, vamos pensar, uma dívida de 700, você vai ter um inventário que vai ser considerado um inventário negativo, mas os herdeiros não vão ter que pagar do próprio bolso essa diferença que falta complementar. Então, a gente apenas tem esse bom risco, digamos assim, de receber herança, e por mais incompreensível que isso possa parecer, a gente tem sim o direito de renunciar a essa herança. Até porque pode ser por uma situação de não ter tido uma boa vinculação afetiva com o falecido ou a falecida, ou que aquela participação na herança possa lhe trazer maus pensamentos, ou trazer fatores de estresse grandiosos. Mas, sim, é possível que os herdeiros possam renunciar a essa herança, e essa renúncia exige-se que aconteça de forma expressa. Ou seja, eu não posso ter uma renúncia tácita que a aceitação admite no nosso ordenamento jurídico outras formas. Mas a aceitação, ela admite outras formas, mas a renúncia só acontece de forma expressa no nosso ordenamento jurídico. Professor Rolf, e como se dá essa renúncia? Seria em favor de todos os herdeiros, ou pode haver a escolha de algum deles como beneficiário? Se me permite, Tiago, eu até queria fazer um acréscimo, porque evoluímos e muito no nosso direito de famílias, das sucessões. Em especial porque existiu um tempo nem tão distante assim, que as pessoas tinham que pagar as dívidas deixadas pelo falecido do próprio bolso. Em alguns países ainda é assim. E há algum tempo, muito atrás, se pagava, inclusive, com a própria vida, pelas dívidas do falecido. E essa renúncia, muito bem explicada pelo professor Conrado, essa renúncia se dá no momento em que a pessoa faleceu, porque em tese ninguém pode renunciar nada antes de receber. Não se renuncia a uma expectativa de um direito, se renuncia ao direito posto. Ou seja, tem que haver a morte da pessoa de quem nós vamos herdar. Mas aí é o que importa que responde a pergunta que me foi feita. A renúncia sempre será incondicional, nunca pode ser renúncia em favor de ninguém. Porque no momento em que eu renuncio a favor de determinada pessoa, eu não estou renunciando, eu estou aceitando para poder dar. De modo que há uma grande diferença entre renúncia e doação. Para dar para alguém, para renunciar em favor de alguém, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar. E pagar o imposto que recai sobre essa aceitação. E aí, então, recebido, eu posso dar para alguém. Agora, se eu não quero, pura e simplesmente, eu renuncio em favor do espólio. Ou seja, volta para o espólio que faz a redistribuição dos bens. Sem que eu possa direcionar para nenhuma pessoa. E isso é uma pergunta extremamente interessante, porque isso acontece com muita frequência nos processos de inventário em que as pessoas renunciam em favor de alguém e, na realidade, não estão renunciando e sim doando. Vale dizer, vamos pagar duas vezes o imposto. O imposto da aceitação, causa mortes, e o imposto da doação, interminos. E há situações em que algum herdeiro, ele só aparece depois de aberta a sucessão. Isso é possível acontecer. E no caso de renúncia dos demais herdeiros, em favor de um único sucessor, o que pode ser feito quanto a esse herdeiro não participante da renúncia coletiva, professor Conrado? Ele perde os direitos sucessórios ou ele pode ser incluído? Fátima, toda vez que nós temos um herdeiro que por algum motivo tenha sido preterido da herança, existe no Código Civil, ali, mais exatamente no artigo 1824, a ação de petição de herança. Porque nós temos como na hipótese que você levantou de surgir um herdeiro posteriormente à finalização do inventário, pode ser que seja descoberto os seus direitos hereditários depois da finalização do inventário, como, por exemplo, imagina a localização depois da conclusão de um processo de inventário e partilha de um testamento particular que não se tinha conhecimento até aquela oportunidade. E todas as vezes que um herdeiro, por algum motivo, tenha sido preterido, ele vai ter a possibilidade de ajustamento dessa demanda. E aí, desta forma, esta renúncia que vai ser feita, como o professor Rolf muito bem apontou, tem que ser feita por termos nos autos do inventário ou por instrumento público, essa renúncia, ela sempre ocorre em favor do monte, ou seja, passa por direito de acrescer os demais coerdeiros. Isso quer dizer que alguém que tenha sido descoberto os seus direitos sucessórios depois da finalização do inventário, ele não poderá ser prejudicado por essas renúncias que tenham sido feitas antes da sua constituição enquanto herdeiro. Professor Rolf, e uma pessoa em vida, ela pode dispor dos bens como quiser, podendo até adiantar parte a um dos herdeiros, correto? Mas eu queria saber também o que ocorre se um dos herdeiros decidir transacionar sobre a futura herança dessa pessoa ainda viva. Bom, em realidade, o que acontece aí é um típico exemplo de antecipação de uma herança. E aí nós temos que considerar qual é a categoria dos herdeiros, porque quando se trata de herdeiros necessários, como são os descendentes, e no caso dos ascendentes, ou do cônjuge, o companheiro, esses são herdeiros que necessariamente têm direito a pelo menos metade dos bens deixados pelo falecido. Esta metade que eles têm direito, sobre o qual eles têm a expectativa do direito, é uma metade chamada de indisponível, de porção indisponível. E aí o que acontece? A outra porção, a outra metade, o autor da herança pode dispor livremente. Então ele pode fazer as doações, que bem entender, em vida, e para quem bem entender, pode contemplar os próprios herdeiros necessários ou pessoas estranhas, nunca podendo passar de 50% dos seus bens. E se ele fizer essa doação em vida, os que receberam, os donatários, podem livremente dispor daquele bem, porque já foram antecipados com essa herança. A diferença está em saber se o doador, ou a pessoa que entregou em vida os bens, passou os bens em vida, se ela condicionou que esta metade que ele dispôs é livre de colação, é livre de apresentação posterior no inventário. E aí, então, eles têm esta liberdade de sequer depois ter que trazer para dentro do inventário o que já receberam em vida. Aproveitando ainda com o senhor, eu gostaria de saber como é feita, então, essa doação. É preciso ir a cartório, formalizar isso em cartório? Sim, aí é uma escritura de doação que o dono, o proprietário dos bens, faz já de modo a que os seus herdeiros ou as pessoas que ele quer beneficiar já recebam através desta doação. É uma doação que pode ser pura e simples ou pode ser uma doação que é bastante comum de acontecer e que o doador reserva para si o usufruto desses bens. Então, em realidade, o que ele faz? O doador pode até dispor de 100% dos seus bens para os seus herdeiros necessários, respeitando aquelas chamadas porções disponíveis e indisponíveis, mas se ele contempla todos os seus herdeiros necessários, digamos, por exemplo, quatro filhos, e para cada um desses filhos dá 25% dos bens, e se ele reserva para ele, doador, o usufruto desses bens, nada impede que ele se desfaça de 100% do seu patrimônio, porque a lei quer assegurar que ele tenha meios, condições de sobrevivência. E se ele se reservou esse direito de usufruto, a doação integral dos bens não afeta, não atinge a proibição da lei de que uma pessoa doe tudo e não tenha depois como sobreviver. Então, se me fiz entender, pode doar tudo, ou só a metade, e se doar tudo, reserva para si o usufruto, porque é a garantia da doação integral de todos os bens. Se não doar tudo, ele nem precisa reservar o usufruto. Professor Conrado, e se um dos cônjuges ceder, renunciar à meia ação em prol da ex-mulher ou do ex-marido, esse cônjuge pode manter o usufruto sobre a totalidade dos bens partilháveis? Tiago, o que nós tivemos nos últimos anos, para ser mais exato, a partir da vigência do atual Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, é que o parceiro afetivo, ele passou a usufruir de uma melhor condição na ordem de chamada herança. Porque no Código Civil de 16, o Código Revogado, o parceiro afetivo, ele tinha direito justamente ao usufruto, o chamado usufruto visual, e hoje ele vai receber, receber junto com os descendentes, a herança, a depender do regime de bens. Se concorrer, por exemplo, com ascendentes, se o falecido não tiver filhos, e ele concorrer com os pais ou avós, ele concorre em qualquer regime de bens. Inclusive, na falta de descendentes ou ascendentes, o parceiro afetivo, ele recebe a totalidade da herança. Ou seja, a gente não tem mais esse usufruto que o Código Civil de 16 apresentava, e a jurisprudência do STJ, ela vem acompanhando justamente esta evolução legislativa dos últimos anos. Agora, essa pergunta também é muito pertinente, Tiago, porque a gente precisa entender, considerando o sistema sucessório brasileiro, de que, por exemplo, a gente não se permite a total disposição de bens em testamento. O nosso sistema, ele traz uma reserva de 50% do patrimônio, que é a chamada reserva da legítima, que é ao contrário, por exemplo, de outros sistemas que existem legítimas reflexíveis ou que existe a liberdade testamentária total. O nosso ordenamento não permite a total disposição de bens em testamento se existirem determinados parentes que estão lá rolados no artigo 1845 do Código Civil, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. A situação do companheiro, ela ainda está pendente de resposta em razão dos julgamentos dos temas 498 e 809 do STF. Mas, por nós termos essa reserva da legítima, as doações aos herdeiros necessários, elas são enquadradas enquanto adiantamentos de legítima. E o que importaria, por exemplo, se eu, durante o relacionamento, eu faço uma doação para a minha esposa, ou se eu faço para um dos meus filhos, o nosso sistema jurídico entende em regra que eu estou adiantando aquilo que essa pessoa só receberia quando da minha morte. Claro, nós temos possibilidades de utilizar esta doação, e aí sugere-se a leitura dos artigos 2005 e 2006 do Código Civil, como uma forma de planejamento sucessório. Porque é até importante a gente aproveitar esse espaço, Fátima e Tiago, para dizer que hoje tem se falado muito em planejamento sucessório de uma forma equivocada, porque tem se falado muito da constituição de holdings patrimoniais. E a verdade é que escolher regime de bens já é uma forma de planejamento sucessório, a questão dos testamentos são formas de planejamento sucessório, e, como falei, a doação também pode ser uma forma de planejamento sucessório. Ou seja, se eu faço uma doação para minha parceira afetiva ou para um filho, eu estou, em regra, adiantando aquilo que ele receberia apenas na minha morte. Eu só queria acrescentar que existe uma certa divergência em relação a esse artigo 1845, em que legalmente só reconhece o artigo que o cônjuge seria herdeiro necessário. Mas existe uma corrente muito forte, e é importante que se lembre isso, no sentido de reconhecer por analogia que também o companheiro ou a companheira sobrevivente é considerado herdeiro necessário. Então, nesse sentido, eu acho que é só complemento de que há uma divergência e com uma tendência muito forte de que o companheiro também seja considerado um herdeiro necessário. Aproveitando, então, com o senhor professor Rolf, e falando ainda sobre doação, qual seria o prazo prescricional para um herdeiro agir judicialmente no caso de uma doação chamada inoficiosa, ou seja, aquela que ultrapassa a metade disponível permitida? Isso. As doações e todos os aspectos práticos do direito sucessório, eles seguem a regra do artigo 205, se não me falha a memória, do Código Civil, em que estabelece uma prescrição máxima de 10 anos. Então, em regra, todos os direitos, todos os excessos, todos os abusos, tudo o que precisa ser solucionado, o que excedeu, o que abusou, o que avançou sobre o direito de alguém, esse prazo, em regra, é de 10 anos. Existe apenas uma situação que ainda está em discussão no Superior Tribunal de Justiça que diz respeito ao herdeiro que faz a investigação de paternidade. Porque, normalmente, o herdeiro que investiga a sua paternidade esse prazo dos 10 anos também seria aplicado a ele, contando esses 10 anos do dia da morte do suposto pai, do indigitado pai, do que faleceu. Mas há uma corrente do Superior Tribunal de Justiça que diz que esses 10 anos não devem ser contados do dia em que faleceu o indigitado pai, e sim do dia em que transitou em julgado a ação de investigação de paternidade. O que significaria dizer que esta ação deste herdeiro, que poderia, então, investigar a paternidade, nunca vai prescrever. Porque esses 10 anos só começariam a ser contados do dia em que esse herdeiro ingressasse com uma ação de investigação de paternidade. Portanto, ele pode investigar a sua paternidade 20, 30 anos depois da morte do indigitado pai. E aí, então, fazer uma investigação de paternidade pós-morte, investigando lá contra os herdeiros e reivindicando sem problema nenhum, porque contra ele não ingressaria essa prescrição, não se aplicaria a prescrição. No meu ponto de vista é que esta conclusão me parece que vai de encontro, vai contra uma consagrada jurisprudência, inclusive simulada, de que os 10 anos são contados, sim, sempre da abertura da sucessão, vale zero, do dia em que o autor da herança faleceu. Professor Conrado, os direitos personalíssimos em hipótese excepcional quanto à herança, eles podem ser transmissíveis? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça já analisou o caso em que o espólio de uma neta que morreu no curso do processo pretendia peticionar reconhecimento de relação à voenga e herança do suposto avô dela. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão do STJ referente a essa transmissibilidade de direito personalíssimo. Pois é, Tiago. Em regra, os direitos de personalidade não se transferem. eles vão cessar com a existência da pessoa natural. Todavia, o próprio artigo que trata dessa matéria, o artigo 12 do Código Civil, ele traz a possibilidade de que os direitos decorrentes da proteção da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, eles podem ser transferidos. Vamos imaginar, para exemplificar para quem nos assiste, alguma publicação editorial que o espectador tome conhecimento no dia de hoje, que foi veiculada maculando a imagem de um ascendente já falecido. Você teria aí a transmissibilidade, então, do direito de reparação para os sucessores. E a situação da investigação avoenga, nós temos uma, uma, a jurisprudência admitindo, por parte de relatoria da Nancy Andrig, de que essa ancestralidade avoenga poderia, então, ser investigada independentemente de que o primeiro interessado, que seria o ascendente, ou seja, o pai dessa investigante, mesmo que ele não tenha procurado em vida, que esta neta possa investigar a sua situação avoenga. Hoje, Thiago, a gente amplia no direito de família contemporâneo essas potencialidades, por quê? Se nós analisarmos friamente o artigo 1606 do Código Civil, somente o pai poderia buscar essa lógica e não essa neta. Todavia, a amplitude ela é tamanha que, inclusive, nós chamamos essas demandas de investigação da parentalidade, justamente por quê? O que antigamente nós víamos com muita frequência nos tribunais eram apenas as investigações de parentalidade biológica, mas hoje a gente amplia essa possibilidade porque é um direito desse filho. O direito à ancestralidade, seja ela genética, seja ela afetiva, é um direito personalíssimo. Então, pelo menos, a minha opinião é de que sim, é viável essa investigação de forma direta, ainda que o ascendente de primeiro grau não tenha tomado essa providência. professor Rolf Madaleno, os herdeiros, eles podem suceder uma pessoa que faleceu no curso de um processo no qual já houve sentença favorável? Sim, sim, os herdeiros são os naturais sucessores daquela parte de um processo que vem a falecer no curso do processo e eles, então, tomam o lugar do falecido, tomam a posição que o falecido tinha naquela demanda, seja uma posição ativa ou passiva, credor ou devedor, os sucessores podem ser chamados. Evidentemente, se existe um crédito, o interesse dos sucessores em substituir o falecido deve ser muito grande. Se se trata de um débito, de uma dívida, eles podem sim ser convocados, mas, como bem lembrou o doutor Conrado, a responsabilidade deles, herdeiros que substituem a parte na ação que venham a falecer responderão única e exclusivamente até as forças da herança, como o próprio exemplo usado pelo doutor Conrado, se o espólio, a herança foi de 500 mil e a dívida era de 700, eles vão ser chamados no processo, vão usar os 500 que eles ganhariam, mas que não vão ganhar porque são devidos no processo, mas não serão devedores dos outros 200. e aí, então, eu faço o adendo da minha intervenção de que no passado eu ia responder com a própria vida por essa dívida. Então, evoluímos e muito no direito brasileiro. Falta um pouquinho só para evoluirmos um pouco mais no direito das sucessões. E aqui vai uma crítica muito pessoal. O direito às sucessões foi o livro que menos sofreu alterações quanto da edição do Código de 2002. Tanto é verdade que existe uma grande proposição, um movimento enorme no sentido de se fazerem muitas alterações no direito às sucessões, porque muito do que nós estamos falando aqui pertence a um passado que já não mais se coaduna com os dias atuais. A realidade que nós vivemos hoje é outra que não mais encontra respaldo no direito sucessório que é praticamente cópia do Código Civil de 1916. Só para que você dê uma grande ideia, nós hoje vivemos muito mais tempo do que viviam os nossos ancestrais. E isso já é um motivo muito grande para a gente revisitar o direito às sucessões. Outra questão interessante é sobre imóveis. Se um dos cônjuges falece e há mais de um imóvel a inventariar, como fica o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, professor Conrado? Tiago, o direito real de habitação é um dos temas, entre outros tantos, que o professor Rolf muito bem adiantou, que o quanto um código que foi redigido na década de 70, ele traz uma solução que é inadequada para o momento presente. Isso porque, Tiago, a tua pergunta é pertinente, porque se nós analisarmos a literalidade do artigo 1831 do Código Civil, se nós tivéssemos mais de um imóvel residencial a inventariar, o parceiro afetivo sobrevivente não teria o direito real de habitação. E o direito real de habitação, qual é o sentido dele? É permitir que o viúvo ou a viúva tenha condições de morar na casa que residia com o falecido ou com a falecida. Mas, por que que eu comecei respondendo, Tiago e queridos amigos que nos assistem, que isso pode gerar algum problema? É que esse direito, ele foi pensado numa família indissolúvel. Porque se a gente for pensar, lá no início da tramitação do projeto de lei ainda do Código Civil de 2002, nós tínhamos um casamento que não se dissolvia, o casamento ele era indissolúvel. E hoje a gente sabe que os casamentos acabam e é muito comum o recasamento. E aí a gente tem inúmeros casos nos tribunais onde o viúvo ou a viúva muitas vezes é mais jovem do que os próprios herdeiros. E daí esse viúvo ou essa viúva vai ter direito de morar de forma vitalícia neste imóvel sem pagar nenhum real aos sucessores que podem ser os legítimos proprietários deste imóvel. Ou seja, nós temos aí um direito real que tem uma boa intenção que é proteger o cônjuge, literalmente nós temos ali apenas o cônjuge na redação do artigo 1831. Hoje a jurisprudência do STJ estende também a mesma garantia ao companheiro porque afinal de contas nós já tínhamos desde a lei 9278 de 96 que regulamentava os direitos do companheiro lá no artigo 7 um parágrafo único em também trazer um direito real de habitação mas o que nós precisaríamos pensar e aí o professor Rolf falou muito bem dessas iniciativas legislativas e uma delas é o projeto de lei 3799 que foi de autoria da comissão de assuntos legislativos do IBDFAN que tanto eu quanto o professor Rolf fazemos parte e que ele pretende estender esses direitos a outros personagens porque vamos imaginar o seguinte se o decujus ele tinha um filho com características especiais ou se tinha um ascendente que dependia economicamente ou que era tinha alguma doença será que nós não tínhamos também que nos preocupar com esses outros personagens e não apenas com o viúvo ou com a viúva então sem dúvida Tiago esse é um tema que nós temos a aplicação mas que nós precisamos atualizar e aí precisaremos certamente de uma alteração legislativa para esse fim Professor Rolf e no caso de um cônjuge sobrevivente usufruir do direito real de habitação mas o imóvel ficar em condomínio com os demais herdeiros esses ou seja os herdeiros eles podem cobrar aluguéis do cônjuge morador essa que talvez seja uma das injustiças apontadas aí pelo professor Conrado porque em realidade os herdeiros que são coproprietários que são co-herdeiros desse imóvel eles não vão receber absolutamente nada porque o direito real de habitação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente é absolutamente gratuito não tem a única coisa que ele tem que pagar é se for um apartamento ou condomínio e as despesas de conservação e o IPTU do imóvel de resto os herdeiros que receberam esta herança não vão poder usufruir deste imóvel porque ele está todo destinado a viúva ou ao viúvo e como disse o doutor Conrado às vezes até mais jovem que os próprios herdeiros num segundo casamento talvez ele tenha casado ou falecido com uma pessoa muito jovem cujos filhos são bem mais idosos e que talvez nunca vão usufruir desse imóvel se me permite rapidamente eu até acrescentaria o seguinte tanto o nosso direito precisa ser revisado e com urgência que eu até estenderia para algumas situações esse direito real de habitação para situações de divórcio porque aí então vou usar um argumento contrário e quando os filhos do casamento são pequenos e ainda necessitam desta habitação será que o direito real de habitação não seria muito mais pertinente se fosse para que esses filhos continuassem tendo um teto onde morar então nesse sentido é que nós temos que direcionar o pensamento do direito sucessório não como ele está estancamente escrito mas sim nós adaptarmos as situações reais que não foram pensadas e nem contempladas pelo legislador de 2002 tem muito a ser modificado bem e ainda sobre essa hipótese de uso do bem único por um dos herdeiros exclusivamente professor Conrado as despesas de condomínio e IPTU devem ser pagas por quem? quando a gente tem o deferimento desse direito real de habitação que vai ser deferido em qualquer regime de bens e esse é um detalhe importantíssimo porque o código civil de 16 deferia esse direito real apenas a quem era casado pelo regime de comunhão universal então ele é deferido a qualquer regime de bens independentemente do tempo que ele manteve esse relacionamento com o falecido ou com a falecida e a partir do momento que é deferido esse direito real o viúvo ou a viúva passa a ser o responsável exclusivamente por arcar com as despesas de condomínio e de IPTU porque seria de todo injusto que os demais herdeiros ou os herdeiros provavelmente ditos tivessem que arcar com essa despesa que está beneficiando apenas o viúvo ou a viúva que pode ser que não tenha nenhuma relação parental com esses demais parentes com esses demais herdeiros então por isso ele ou ela a partir do momento que passa a exercer o direito real de habitação é que vai ter a responsabilidade de arcar com essas despesas outra situação muito interessante da gente pensar é a limitação porque se nós aplicarmos literalmente o artigo 1831 esse direito real de habitação ele seria vitalício e incondicionado e aí retomando o que eu falei lá da lei 9278 de 96 que tratava da união estável nós tínhamos uma redação mais justa no parágrafo único do artigo 7 porque a lei 9278 dizia que a companheira supérstite teria direitos de moradia teria esse direito real de habitação enquanto não estabelecesse um outro relacionamento afetivo tá com o lado mas quer dizer que esse viúvo ou essa viúva não pode restabelecer a sua vida afetiva não, não quer dizer isso é claro que essa pessoa ela tem o direito de restabelecer a sua vida afetiva mas não quer dizer que isso vai permanecer a ela o direito ou a ele o direito de continuar exercendo o direito real de habitação existe um precedente bem interessante do TJ do estado de Minas Gerais afastando o direito real de habitação de uma viúva que após a morte então do seu parceiro afetivo ela estabelece uma nova relação e aí foi afastado o direito real de habitação então eu vejo que é essa interpretação mais justa a ser aplicada no caso concreto agora professor Rolf os demais herdeiros eles podem tanto se opor ou concordar com a fruição exclusiva do bem por um dos herdeiros certo mas essa anuência ela se dá expressa ou tacitamente se o imóvel não está sendo utilizado pelo cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente que então não tem responsabilidade financeira nenhuma em relação aos co-herdeiros a título de locação é óbvio que então se são co-herdeiros que herdaram um único imóvel podem eles aceitarem que apenas um desses herdeiros se usufrua desse bem mas aí diferente da situação anterior esses proprietários co-herdeiros de um único imóvel que é utilizado por um único dos herdeiros vão ter o direito à cobrança de um locativo isto sim porque então há de existir uma contraprestação pela fruição exclusiva por um desses herdeiros então são situações completamente diferentes só para se ter uma ideia um pouco mais clara eu acho que sempre vi aqui me repetindo o direito sucessório precisa ser reformulado revisitado mas vejam lá as situações o nosso direito é extremamente protetivo em relação aos adultos aos cônjuges que sobrevivem pode sobreviver o homem como pode sobreviver a mulher estatisticamente a mulher sobrevive mais do que o homem mas isso diz respeito esses direitos que nós estamos aqui discutindo diz respeito a uma época em que a mulher era uma dona de casa sem renda nenhuma e o legislador queria protegê-la no sentido de que ela não fosse posta na rua pelos herdeiros pelos filhos ou pelos próprios enteados mas essas situações hoje essas configurações já não são mais a regra geral já são uma exceção de sorte que nós teríamos que encontrar outras condições ou condicionantes que revissem esses direitos puros e simples de tudo ou nada esse de tudo ou nada é que atrapalha o nosso direito sucessório professor Conrado e se o casamento for celebrado sob o regime da separação convencional de bens o cônjuge sobrevivente concorre com os demais herdeiros? Tiago justamente esse é um dos temas mais polêmicos que nós temos no direito das sucessões e decorre por uma falha no processo legislativo onde a intenção do legislador seria de excluir a herança de quem tem um relacionamento pela separação convencional de bens que é o regime que todo mundo chama como separação total ou absoluta mas entre as exceções a participação da herança que estão previstas lá no artigo 1829 inciso I o legislador não mencionou a exclusão dessas pessoas neste relacionamento e o que aconteceu até mesmo foi interessante a jurisprudência do STJ há algum tempo atrás chegou a interpretar que seria injusta a participação de quem nas palavras da ministra Nancy Andrigue se a pessoa ela escolheu um regime onde não comunica patrimônio em vida permitir que este sujeito receber herança seria uma alteração de um regime de bens pós-morte o que acontece é que essa jurisprudência acabou se modificando e hoje não há dúvida que mesmo aquele que tem um relacionamento pelo regime de separação convencional essa pessoa receberá herança e que nos gera até mesmo um certo desconforto porque é muito comum as pessoas buscarem os escritórios de advocacia e dizerem tá eu e ela eu e ele queremos ter uma relação e a gente não que tem interesse em comunicar patrimônio então o advogado ou a advogada vai dizer pra esse sujeito olha vocês vão se casar então ou ter uma união estável pelo regime de separação convencional porque daí na dissolução em vida cada um vai pro seu lado não vai ter direito de partilha de bens porque não existem aquestos no regime de separação convencional todavia Tiago quando a gente tem a morte você tem neste regime o direito de herança do viúvo ou da viúva em igualdade de condições com os filhos que podem ser comuns ou exclusivos isso sem falar que se a pessoa não tenha descendentes o viúvo ou a viúva na separação total vai concorrer em igualdade de condições com os ascendentes e também se alguém vem a falecer na falta de descendentes ou ascendentes o cônjuge ou o companheiro casado pelo regime da separação total vai ficar com a totalidade da herança afastando a participação da herança dos colaterais quem são os colaterais são os irmãos os sobrinhos os tios os primos e veja que a gente quando fala que o cônjuge ou o companheiro ele afasta da herança os irmãos não soa até um tanto quanto natural olha mas eles tinham uma vida juntos pois é a gente não pode esquecer que um casamento ele pode acabar por morte um ano depois meses depois onde uma pessoa que não teve nenhuma participação no crescimento patrimonial vai acabar herdando a totalidade em preferência aos irmãos claro isso na falta de descendentes ou ascendentes então a gente precisa ficar em alerta porque afinal de contas a gente infelizmente no sistema jurídico brasileiro não tem pelo código civil nenhuma possibilidade de que você escolha um regime onde exclua qualquer participação por divórcio ou dissolução de nenhum estável e também exclua na morte professor Rolf pegando um gancho dessa resposta do professor Conrado mas com um diferencial quando se trata de separação obrigatória de bens também chamada de separação legal de bens por força da norma independente de pacto das partes prevista no artigo 1641 do código civil como por exemplo no caso de maiores de 70 anos e dos que precisam de suprimento judicial o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ele concorre na herança não concorre não concorre mas eu aqui queria fazer uma pequena digressão o que que acontece e a lei no artigo 1829 parágrafo primeiro falo aqui no código civil expressamente exclui do direito sucessório concorrente aqueles que casaram ou constituíram uma união estável por analogia com mais de 70 anos isso é pacífico como também exclui aqueles que casaram em regime de comunhão universal de bens como também exclui aqueles que não tem bens particulares de novo nós estamos falando aqui desse direito sucessório concorrente de um excesso de proteção do estado muito bem mas eu divirjo aqui do doutor Conrado e essa é uma discussão que já temos há bastante tempo no aspecto de que para meu modo de pensar é possível sim através de um pacto antinupcial ou de uma escritura sucessória não obstante exista uma proibição do artigo 426 do código civil que fala da pacta corvina é possível sim no meu entendimento os casais ou os companheiros menos de 70 anos deles lavrarem uma escritura renunciando ou repudiando o direito a concorrência sucessória veja bem é apenas esta hipótese em que o conje ou companheiro sobrevivente vai concorrer com os descendentes ou com os ascendentes portanto ele conje ele companheiro sobrevivente não concorre como herdeiro necessário não concorre como herdeiro da lei mas concorre com uma categoria distinta que é de herdeiro concorrente de modo que esta concorrência no meu modo de pensar é passível sim de renúncia ou de repúdio para usar uma palavra mais palatável mas essa é uma grande divergência eu sei que a doutrina alguns doutrinadores pensam como eu penso muitos outros tem o pensamento do doutor Conrado isto é uma situação que ainda não chegou ao superior tribunal de justiça mas já existem escrituras que vem sendo lavradas no sentido de gerar essa interpretação para que no futuro os tribunais decidam se essa manifestação que disse de repúdio ou de renúncia terá valor ou não com essa divergência entre os nossos entrevistados com certeza a gente entende direito ainda mais não é Tiago muito bom esse debate muito bom professor Corrado e se uma pessoa morre sem deixar descendentes ou ascendentes e mantinha relacionamento sob o regime da separação legal isto é obrigatória de bens o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ele herda todos os bens consequentemente a gente tem uma escolha do legislador brasileiro que independentemente do regime estabelecido na falta de descendentes ou ascendentes o parceiro afetivo ele vai herdar tudo e veja que aqui Tiago eu tenho tomado cuidado de falar o parceiro afetivo e talvez alguém que está nos assistindo já pegou o código civil viu o artigo 1829 e diz mas olha não está aqui no 1829 o companheiro pois é não está ali e o que nós temos necessidade de destacar é que essa matéria ela teve uma transformação bastante radical em 10 de maio de 2017 quando a STF julgou os temas 498 e 809 então hoje nós temos uma equiparação do companheiro ao cônjuge nesta ordem de chamada então na falta de descendente ou ascendente o parceiro afetivo seja ele cônjuge seja ele companheiro em qualquer regime de bens vai receber herança em totalidade afastando todo e qualquer outro parente na linha colateral professor Rolf falando agora de testamento particular no qual a vontade do testador foi devidamente respeitada porém uma parêntese aí alguma das formalidades previstas em lei foi descumprida qual o entendimento do superior tribunal de justiça sobre essa hipótese o testamento continua válido ou não bom eu acho que a linha mestra do pensamento não só do superior tribunal de justiça como em regra dos tribunais estaduais é tentar o máximo possível a preservação da manifestação derradeira de vontade de quem testou até porque obviamente não vai poder repetir o que ele testou enquanto vivo de sorte que essas vou chamar aqui de firulas não sei se digo adequadamente mas algumas situações que não venham a ser observadas acabam tendo essa conotação de meras firulas porque em realidade o que se precisa extrair de um testamento mesmo particular por exemplo que exige lá duas testemunhas três testemunhas perdão mas que em realidade a gente vai ver que até se não tiver testemunha nenhuma esse testamento acaba sendo válido esta é a prova terminada cabal de que o que importa é a vontade do testador e portanto as exigências de instrumentais como o número mínimo de testemunhas isso acaba ficando em segundo plano se é possível deixar muito seguro muito claro que aquele testamento não sofreu nenhuma mácula é a vontade inequívoca do testador não tem por que não respeitá-la salvo que ele quando testou não gozasse da plena capacidade civil mas tirante isso testemunhas ou idade de testemunhas ou parentesco de testemunhas firulas como eu tentei manifestar antes são detalhes que não devem prejudicar a vontade última de quem testou professor Conrado se não há assinatura do testador ou se a situação é de uma pessoa deficiente que não consegue assinar o testamento particular tem validade mesmo assim? Hoje cada vez mais Tiago nós temos como o professor Rolf bem adiantou dado prevalência à vontade do testador em detrimento das formalidades tem um precedente do início do ano 2000 de relatoria da ministra Nancy Andrig que é muito interessante nesse sentido de uma testadora que considerando a sua impossibilidade de que ela pudesse assinar o testamento ela apenas inseriu a sua impressão digital na disposição de última vontade e o STJ reconheceu válido esse testamento e ali a ministra Nancy traz uma questão muito interessante que é até mesmo contextualizando um código que é analógico no mundo digital disse de forma brilhante como sempre faz a ministra Nancy de que se hoje a gente faz transações bancárias de elevado valor apenas com reconhecimento facial se a gente considerar que a maioria dos jovens advogados ou jovens advogadas e juízas talvez nem sequer tenham impressoras em casa considerando o mundo de processo eletrônico de documentos digitais a gente precisa atualizar a questão das exposições testamentárias à lógica de uma sociedade contemporânea ou seja apesar de nós termos lá nos artigos 1857 seguintes do código civil a necessidade de um excesso de formalismo para as exposições de última vontade o que nós precisamos é realmente verificar qual era a intenção do testador e é claro exige-se alguém com plena capacidade cognitiva naquele momento em que faz o testamento e até um esclarecimento interessante Tiago diz respeito à idade porque muitas vezes as pessoas imaginam que depois de uma certa idade nós não poderíamos mais fazer o testamento que é totalmente equivocado não é a questão etária que vai trazer a incapacidade para o testamento o código civil ele traz lá no parágrafo único do artigo 1860 apenas uma situação de uma idade mínima e a idade mínima para fazer testamento no Brasil é de 16 anos e olha só que interessante considerando que o testamento é ato personalíssimo este adolescente de 16 anos vai poder fazer o seu testamento sem nenhuma assistência tá certo que eu fico com um pouco em dúvida do que teria de patrimônio uma pessoa de 16 anos para testar talvez seja coleção de carrinhos ou alguma coleção de revistas mas de qualquer forma aí a gente tem a possibilidade de uma capacidade testamentária ativa no Brasil a partir dos 16 anos agora professor Rolf a existência do testamento em si inviabiliza o processamento de inventário extrajudicial não não mas já inviabilizou aliás eu queria dizer eu tive com 16 anos a coleção das revistas do tio Patinhas e para mim era extremamente valiosa é um tesouro não inviabiliza não antigamente era era proibido fazer o inventário extrajudicial diante da existência de um testamento agora já está consolidado de que se faz a abertura do testamento em juízo e aí então depois se leva para esse testamento já registrado se leva lá para um cartório para um tabelionato para a formatação do inventário extrajudicial isso precisou de algum tempo para que se evoluísse na jurisprudência e na doutrina mostrando a clareza né a segurança em fazer desta maneira porque óbvio né porque se existe um testamento esse testamento precisa ser registrado ou judicialmente aberto se for um testamento cerrado no sentido então de que se possa contar a partir do registro desse testamento o prazo da sua anulação e se esse testamento fosse diretamente formatado em cartório os eventuais detratores os eventuais interessados na anulação desse testamento não teriam conhecimento da existência do testamento não teriam onde localizar esse testamento e perderiam pelo prazo dos cinco anos da prescrição da anulação por isso que se faz o registro judicial para que haja possibilidade de localizar o testamento e contar do seu registro os cinco anos de prescrição aí veja a importância de espaços como esse de espaços da academia porque se nós pegarmos literalmente o artigo 610 do CPC um inventário em que tem atestamento nós não poderíamos fazer o inventário extrajudicial mas aí vem a provocação doutrinária nós temos o enunciado das jornadas de direito civil que é o enunciado 600 existe o enunciado 16 do IBDFAN nesse sentido e a partir disso é que a jurisprudência do STJ possibilitou então que hoje nós tenhamos essa consolidação para que mesmo com o testamento nós possamos ter o inventário em tabelionato de notas está lá no Recuro Especial 1808-767 que revolucionou então hoje atendido ali os requisitos que muito bem o professor Rolfo explicou de apesar do que consta no código de processo civil eu poder fazer o inventário em tabelionato de notas professor Conrado sobre a questão da regularização de imóveis que compõem o acervo do espólio ela a regularização é necessária ou dispensável para que haja o prosseguimento do inventário Bom Tiago nós temos a partir do momento da morte do autor de herança a transferência das suas relações jurídicas ativas e passivas e a gente sabe que infelizmente no país a gente tem uma tradição uma cultura de não regularização imobiliária até muitas vezes pelo custo envolvido nessa transação todavia o que pode ser feito pelos sucessores é transmitir a questão dos direitos sobre determinado imóvel mas deixando muito claro o procedimento de inventário ele não serve para regularização imobiliária porque afinal de contas nós temos uma limitação que a legislação impõe sobre aquilo que pode ser discutido no inventário e aí vale a pena mencionar a redação do artigo 612 do CPC que nos traz a limitação de fatos a serem discutidos no inventário daquilo que eu tenho a prova documental ou seja por isso é interessante que a gente possa proceder em apartado a regularização dos imóveis para que a transferência para os sucessores possa acontecer nos autos do inventário bom a chamada herança digital é um instituto relativamente novo e a doutrina vem aos poucos definindo um corpo digamos assim para esse acervo no âmbito do direito sucessório eu gostaria de ouvir ambos eu queria que ambos explanassem sobre esse tema professor Rolf Madaleno podemos começar pelo senhor por favor claro claro que sim é um prazer o que que acontece a herança digital não foi pensada pelo legislador de 2002 também pudera esse código que foi aprovado em 2002 para vigorar em 2003 ele foi gestado em 1974 no ano em que eu ingressei na faculdade não podia pensar na herança digital mas ela hoje é uma realidade e a herança digital é uma herança de extremo valor e este valor em todos os seus segmentos o doutor Conrado então pode até depois complementar com muito mais sapiência mas esses direitos direitos da era digital são direitos de valor inestimável e que alguns deles não tem nenhuma regulamentação às vezes citam situações como por exemplo de uma pessoa que tem músicas no Spotify faz toda uma coleção de músicas que durante uma vida inteira trabalhou para que essas músicas tivessem lá um valor imensurável e outras formas outras plataformas em que essas situações desta nossa era digital que é o nosso futuro obviamente que precisam ingressar no mundo do direito no mundo do direito sucessório até às vezes um autor de livros ele tem os livros deles publicados também na via virtual e esse é um direito que ingressa são direitos autorais de livros que não são físicos mas são direitos autorais que de alguma maneira ou outra vão ser reverberados vão ser publicados e são direitos que precisam ser assegurados aos sucessores Professor Conrado Paulino por favor Sem dúvida Fátima esse é um dos assuntos do momento para que a gente possa pensar na prática sucessória porque nós temos duas categorias de bens digitais nós temos bens patrimoniais nós temos bens imateriais também a se perguntar porque vamos imaginar o seguinte uma personalidade e tem acontecido muito isso no Brasil nos últimos anos quando você tem a notícia da morte de algum cantor ou algum artista você tem um crescimento exponencial do número de seguidores dessa pessoa nas redes sociais esse perfil ele passa ter um valor econômico todavia a gente tem a questão dos termos de uso que algumas plataformas permitem já que a gente possa escolher um contato herdeiro e não quer dizer que esse contato herdeiro ele vai poder administrar da mesma forma do que aquele perfil anteriormente em vida poderia ser utilizado mas a gente tem que pensar além como falou muito bem o professor Rolf você tem hoje uma produção artística que pode estar em uma plataforma online que ela é monetizável e essa monetização que vai seguir depois da morte e repito existe um fenômeno muito interessante no Brasil que a morte tem feito alavancar a exibição e a transmissão dessa faixa musical desses personagens isso também precisa ser inventariado mas a gente precisa pensar em alternativas também porque hoje nós já temos pessoas no Brasil que vivem de games e a gente pode ter alguém que joga profissionalmente cria um avatar que pode valer muito mais do que um carro zero e esse avatar ele tem um valor de mercado a ser vendido e aí com a morte desse jogador como vai ficar a transmissão desses bens ou seja a gente tem mais dúvidas do que certezas porque uma outra situação e que o judiciário já vem sendo provocado a discutir é quanto ao acesso das nuvens de um falecido existem demandas por exemplo onde sucessores alegam que gostariam de ter as recordações das fotos que estão lá na tela dessa pessoa que estão na nuvem dessa pessoa todavia será que eu posso permitir o acesso a esses dados porque aí eu tenho um direito à privacidade não necessariamente apenas do morto mas também das pessoas que trocaram cartas que trocaram ali as mensagens com o falecido e aqui até esse ato falho das cartas vem um ponto a pensar porque parte da doutrina tem manifestado que assim como antigamente as correspondências as cartas trocadas entre as pessoas poderiam ser localizadas depois da morte e os sucessores terem acesso àquele conteúdo tem muitas pessoas defendendo que seria a mesma natureza só que eu discordo não dá pra comparar o que as nossas avós trocavam em correspondências via correio do que acontece hoje em directs ou em outros aplicativos que as pessoas utilizam então aí a gente precisa pensar urgentemente na transmissão desses bens digitais que é o assunto do momento também no direito das sucessões muito bacana muito interessante a nossa conversa de hoje mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e hoje você entendeu direito sobre direito das sucessões nós conversamos com o professor e advogado Conrado Paulino da Rosa a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje professor obrigada muito obrigado Fátima muito obrigado também Tiago pela acolhida e estou sempre à disposição de vocês agradecemos também a participação do professor e advogado Rolf Madaleno muito obrigado professor quem agradece sou eu Tiago e Fátima foi uma honra um prazer muito grande estamos também à disposição um forte abraço é isso pessoal a gente fica por aqui muito obrigada por sua companhia e se você quiser conferir novamente este e outros programas acompanhe a programação da TV Justiça da Rádio Justiça e acesse o canal do STJ no YouTube o Entender Direito também está em versão podcast nas plataformas de stream de sua preferência obrigado pela companhia pessoal tchau tchau a gente se encontra e aí e aí Legenda Adriana Zanotto